O pessoal te conhece como? Petaleco da Viola Fala sério, que eu não sou Valério Eu não sou Delúvio E nem tenho distúrbio mental Fala sério, que eu não sou menino Não sou Sivirino Nem recebo propina mensal Fala sério, lá o tempo está feio E a bomba do correio Explodiu no planalto central E o eleitor com cara de babaca Voltou num panaca Que só fez promessa Os deputados que enganaram a gente Cássio e os delinquentes Que roubaram a beça Só caixa dois no bolso deles que interessa Fala sério Fala sério Disse eu é latino Não sou genuíno Nem sou jefe, sou amigo da onça Fala sério Corrupção, matreira O tal do mundo Pra nenhum vagabundo Vim jogar seu lixo Não é lugar pra se fazer queimada Nem matar um sapintado Ou qualquer outro bicho E um mensalinho, uma nauara É muito nicho Fala sério É tanto absurdo Maluf negou tudo Gobe as copos na cara de pau Fala sério Cadê o traficante E a grana do flagrante Que sumiu das mãos da federal E o Costa Neto se deu bem de vez 30 mil por mês Ele recebia Renunciou para não ser caçado E deram pro safado Aposentadoria Quem foi que disse Que o Lula não sabia Fala sério Fala sério De olho no Valério Acabou o mistério Com escândalos dos mensalões Fala sério Se não há critério Neste ministério De falcatruas e armações Pra mim é PT Saudações Prendam todos os ladrões Fala sério Fala sério